Música Presidente Autoridade Rayoa, se hala auditoria para o Serviço de Administração Pública, IHA OICUSI. A foi em cima do seu primeiro-ministro, Cairela Senana Guzmão Quartane, Presidente Autoridade Rayoa, Rosário Tiago Lobato, promete e inisio mandato se hala auditoria para o Serviço de Administração Pública, IHA OICUSI, tambah disconfiar Serviço de Administração Pública IHA OICUSI, durante laulada loss. Senyor Primeiro Ministro, mohon, é preocupação do, a cané, Administração Pública. Ia buat barang, atakami rola, atakai, la loss. A partir de aman, a comessa tam e a repartição, se não é? O troto deve ser oviso, obrigatoriamente tem que apresentar relatórios sem identidade. a presença aqui, ame-se em tcheco, se é relatório, e nem lógica, se não posso, a palavra, a palavra. Ihané, e Timor-Leste, e Aleix. Los Raul, ao senhor Primeiro Ministro, se condena, Ihtian e Tribunais. Ihané, ainda bem que o senhor, eu decurto ao general, não é Ihané? Obrigado, muito bem na presença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.